Uberlândia tem carnaval pra todo mundo, tem bloquinho pra quem é de bloquinho, tem baile de máscara pra quem é de baile de máscara, tem matinê pra quem é de matinê, tem desfile pra quem é de desfile, tem marchinha pra quem é de marchinha, mas carnaval é carnaval né? Então tem marchinha pra quem é de máscara, bloquinho pra quem é de desfile, desfile pra quem é de matinê, matinê pra quem é de marchinha, carnaval é carnaval e carnaval pra todo mundo é aqui em Uberlândia, Prefeitura de Uberlândia, fazer mais, fazer bem. Obrigado.